E aí meus amigos, estamos aqui de volta, na nossa cidade maravilhosa, e hoje vamos colocar o que? Bombeiro, bombeiro não, saúde aqui, como a gente já colocou né, bombeiro e polícia, é isso aí Mas primeiro o nosso dinheiro tá negativo de novo, eu não vou colocar nada agora, vou esperar Tá, o dinheiro tá subindo um pouco, não desceu de novo, eu tenho que fazer alguma coisa gente, porque o dinheiro não pode ficar caindo assim Vou aumentar os impostos, porque eu nem sabia, vou aumentar, quer coisa reclama aí gente, o dinheiro tá começando a aumentar agora Deixa eu ver, o que eu posso fazer aqui, orçamento, de noite, tá, de dia, isso não precisa de tanta energia assim, eu preciso hein Vou tirar um pouquinho, será que o dinheiro não vai abaixar não? O lixo de noite, de noite não precisa de tanto assim Tá, qualquer coisa eu... Ah, estão reclamando, tem gente roubando, tem ladrão aqui gente Ah meu Deus do céu, isso que não pode Tá, eu vou colocar aqui, polícia, tem polícia ali agora Cara, tá faltando energia, sério mesmo Meu Deus do céu gente, e eu tô sem dinheiro de novo Tá ficando muito sem energia cara, a cidade vai falir, o povo vai pra rua E tá, a gente passou aqui, cidade em crescimento aqui, beleza, mas não tá nada bom, os impostos vão aumentar Quero nem saber, ninguém tá reclamando, então vai aumentar Eu preciso, eu preciso ficar com bastante dinheiro Cara, eu vou colocar isso aqui, usina de carvão Eu vou gastar bastante dinheiro, mas pelo menos, onde que eu tenho que colocar isso aqui? Ao lado de uma estrada, será que aqui tá bom? Tá, pelo jeito vai gerar bastante energia, eu voltei, cair bem o dinheiro Tá, vamos ver se o povo parou de reclamar Parou Agora tem energia aqui, hum, eles tão precisando A demanda é de residência Mas eu tô com pouco dinheiro, eu não sei se eu vou colocar E a água, como é que tá aqui? Será que eu vou colocar? Tá, não preciso colocar torre d'água Porque o negócio que puxa a água do rio é mais barato Então, vou colocar mais um aqui Não, a disponibilidade de água tá bem alta, então não preciso colocar Novos serviços, vamos dar uma olhada aqui Eu não tenho dinheiro pra fazer nada Então, tem pra que eu olhar Então, já que a demanda é de residência Então, vou colocar aqui Vamos puxar uma residência pra cá Vamos puxar pra cá aqui Eu não tenho dinheiro Vamos esperar, né? Cara, eu não tenho bombeiro, agora que eu percebi Não tem bombeiro E a cidade corre risco de incêndio E eles tão agora começando a reclamar dos impostos Então, eu vou ter que abaixar Já 14% Se eu começar a reclamar de novo, eu abaixo É, e o dinheiro ficou negativo E as coisas vão voltar, ficar difícil E as indústrias também tão reclamando Eu vou ter que abaixar pra 14% E as casas vai pra 12% E tem uma construção abandonada ali Eu não sei por que tá abandonada É sempre que tá faltando É, pessoas pra trabalhar, né? Porque, né? E eu não sei o que eu faço aqui agora Porque, deixa eu ver aqui Hum... Não, não vou fazer isso Banimento do cigarro Eu não vou... Posso fazer isso também Parque Eu não tenho parque ainda Quem cola sai da escola Eu não vou colocar isso também, não Pelo amor de Deus Deixa eu ver Orçamento Vou ter que baixar o orçamento aqui de algumas coisas Polícia de dia Vou colocar menos Bombeiro, não Saúde De noite Vou baixar mais aqui O orçamento do lixo Porque eu acho que... Nossa, meu Deus do céu Eu tô muito negativo O que eu faço, gente? Eu não sei o que eu faço Vou ter que baixar Energia de dia Não De noite A pessoa precisa Bastante de água Vamos baixar a água De dia O que eu falei? Cara, eu tô ficando muito sem dinheiro Sim Cara, mas eu não posso pegar mais um empréstimo, cara Já fiz um empréstimo, já Não, cara Eu vou me enrolar muito Eu não sei o que eu faço Eles estão querendo Residência Eu não posso Colocar agora Cara, quer saber? Eles estão querendo residência Mas eu tô com dinheiro negativo O povo vai vir Eu não vou ter dinheiro pra colocar Água Ai, meu Deus do céu Vai dar merda essa cidade Vai dar merda E eu vou pegar Mais um empréstimo aqui Tá, pegamos E vai dar merda Eu tô avisando que vai dar merda Porque vai E vamos colocar mais residência aqui Cara, eu tô Eu tô Arrependido mesmo Eu não sei mais como construir uma cidade boa Eu fiz merda aqui de novo Olha só que merda que eu fiz Vou colocar mais residência aqui Já que eles estão querendo Calma, povo Você tá reclamando de água já? Calma Vocês estão chegando agora Chega no sapatinho aí Vocês vão morar perto do lixo Perto do lixo que eu vou morar Ficando bolada com essa cidade já Nada tá dando certo aqui, ué Tá, quer água? Então, pera aí É água isso aqui? Pera aí Ah, tá Coloquei na água aqui Certo Então, vamos puxar a água aqui Aí, agora sim Eles estão querendo comércio agora, tá? Eles estão querendo muita coisa, hein? Eu tô no negativo ainda As coisas estão bem difíceis aqui Tá, comércio tá tendo aí E energia tá chegando aqui O povo aqui Pelo jeito tá, tá, né? Porque Têm reclamando, nada E tá, eles estão construindo ali Tão frenético Eu tô no negativo ainda É, mas vamos lá Tem aqui a... Ih, pegou fogo, hein? Pegou fogo ali, rapaz Fazer mais um... Bombeiro Ah, eu não tinha bombeiro Eu não tinha bombeiro Agora eu tenho Tá E vamos colocar um parque Uma zona de la... Lazer pro pessoal aqui Aí Todo mundo ficou feliz Cara Ah, que bonitinho Eles estão evoluindo a casa deles Olha só Cara, que bonito, cara Então Mas aonde estão evoluindo aqui? Eu não tô vendo Meu Deus Muito aqui pegou fogo Cara, eu tenho que apagar Onde é que eu faço pra apagar aqui, hein? Eu não sei Ah, tá Demoli aqui Tá, eu vou demolir aqui Que aí eles vão construir de novo Tá, tem mais uma aqui E o pessoal Tá ficando doente Cara, eles têm que colocar o quê? Mais um hospital E eu tô no negativo ainda Meu dinheiro tá caindo Bem rápido Tá pegando fogo ali Tem que colocar mais um bombeiro Tá E eles estão ficando sem dinheiro O povo tá ficando muito doente, cara O que que tá acontecendo? Essa cidade vai falir Comprar nova terra Eu não tô conseguindo lidar com uma terra só Uma terra Já tá difícil Imagina duas Tá O dinheiro tá quase ficando positivo Vamos lá, gente Vamos lá Vamos ficar positivo aí Eu preciso de ficar positivo Tá, ficamos positivo Agora a cidade vai dar certo Eu acho Então é caramba dos impostos de novo Cara, ele tá pegando muito fogo aqui, gente Calma aí Vai ter que dar um jeito esse negócio, gente Orçamento de bombeiro Tem que colocar mais um pouquinho Que estão O negócio tá ficando feio Tá aí o dinheiro tá caindo, hein Pelo orçamento do bombeiro Ele tá acabando comigo Então eu vou ter que abaixar aqui mais um pouco Eles estão ficando sem energia agora Meu Deus do céu Cara, é muito difícil lidar com uma cidade É muita coisa Meu Deus do céu Tá, e passamos de cidade movimentada Agora a cidade tá um pouco mais movimentada ali, ó Tá, e vamos lá Vamos continuar aqui, né Que é ruim Quando você cresce A cidade vai liberando mais coisas E vem mais desgraça, sabe Vai mais merda Com a cidade Fica mais difícil Tá, e Agora precisa de ônibus Transporte E vamos fazer o quê? Estão reclamando os impostos Vamos abaixar Vamos abaixar de só 13% ali Tá bom E agora tem o quê? Escola Escola secundária E ela Nossa, não Vou colocar agora não Tá muito caro E vamos ver aqui Reciclagem Tá, vamos Vou colocar reciclagem Tá bom Tá, maneiro isso aqui Tá, estão precisando de mais energia Que energia é essa aqui Tá, ela parece ser bem legal Tem que colocar ela Requer água Ah tá, show Então ela vai ficar aqui Será que já tá pegando já? Vamos puxar aqui, ó Não, pera Calma lá Aí Cara, eles estão ficando doentes ainda Eu vou colocar uma zona de saúde aqui Ih, agora tem cemitério, hein? Hum, vai começar a morrer, gente, hein? Vai começar a morrer Calma aí Tá Agora tem um cemitério ali Recama, gente Não recama Porque tem agora cemitério E a energia tá pouca ainda, hein? Tá pouca Cemitério tá precisando de água Vamos colocar água ali, então Ah, eles estão precisando de mora Ó, morador Eu tô precisando de pessoas pra trabalhar E eu não sei o que eu faço agora Estamos ficando negativo de novo Meu Deus do céu A cidade vai se palir Cara, você quer saber? Eu vou demolir Eu vou demolir algumas casas Me desculpa, pessoal Mas eu vou ter que fazer isso Para o bem do povo Vou demolir uma zona de comércio também Por enquanto Tá Eu tô apagando isso Que ela tá construindo de novo ali Esse pessoal não entende Que a situação tá bem difícil Na cidade A situação tá muito difícil Tá, o que que tá acontecendo aqui? O que que é isso aqui? Não, cara Não quero pincel, não Tá, estão precisando de energia ainda E eu vou ter que apagar mais E eu vou ter que apagar mais Porque eu tô ficando sem dinheiro Para, cara Para de construir, meu Deus Para Para, não vai construir mais nada aqui Meu Deus do céu, gente A energia ainda tá pouca Eu vou ter... O que que eu posso fazer? Bombeiro Vou ter que baixar Eles tão precisando abandonar O que que é isso aqui, gente? Meu Deus O que que eu faço? Eu não posso pegar mais empréstimo Ai meu Deus As coisas tão ficando ruim As coisas tão ficando bem ruim Na nossa cidade Mas eu não vou desistir dela ainda, hein? Não vou Não vou Eu vou ficar até o final Até falar que Faliu e da Game Over Nesse jogo Não vou abandonar ela Eles tão precisando de energia ainda Cara, se eu aumentar o orçamento Da energia Será que... Tá Resolvemos Saímos fora desse negócio da energia E agora só precisamos de hospitais Cara, então eu não preciso ficar colocando muita coisa Só eu ir controlando ali o orçamento Que já tá bom A água Vou baixar Se eles começarem a reclamar Eu vou e aumento de novo Eles tão precisando de quê? De bombeiro Bombeiro Aí Já deu um jeito já Eu tô ficando muito sem dinheiro ainda, hein? Tô ficando negativo, cara Será que as coisas vão ficar boas, hein? Será? Então, pessoal Eu vou acabar aqui E... Torce aí Vamos ver se essa cidade vai ficar boa Que não tá nada bom, cara Eu não sei o que eu vou fazer Eles tão abandonando muito Muitas coisas Estão abandonando ali E eu tô ficando muito negativo Tô com 5 mil E pouco, gente Tá muito negativo essa cidade Meu Deus do céu E... Deixa o seu like aí, beleza? Vamos torcer pra essa cidade ficar boa Pra ela... É... É, vamos lá Valeu